Sejam bem-vindos ao mapa do Huggy Wuggy no Minecraft. Se eu fosse você, eu ia. Hoje, eu, Rabezão e Biggy tentamos desvendar os mistérios. E o mais importante, não tomar susto jogando o incrível mapa do jogo Pop Playtime no Minecraft. Aí, galera, pode dar start? Estão preparados? Errou! Não aperta, não aperta, eu tenho medo. Pronto. Gente, lembrando aqui, ó, aviso importante. Apenas o Biggy já jogou o jogo. Eu e a Bezão é totalmente novo no Pop Playtime, tá? Não, Alex, você olha pra mim e fica olhando pra mim, que dá medo de medo. Rapaziada, vai pro canto aí que tá me apertadinho. Tá apertadinho. Aí, ô Biggy, dá um breve resumo pra gente de como é que é o jogo, pra gente entender. A gente era... Aqui são três, no caso. Mas no jogo mesmo, você é um ex-funcionário da fábrica, tá ligado? Ah, então a gente trabalhava nessa fábrica. Sim, velho. Aí tem aquelas coisas, assim, que a galera vai descobrir aí pelo vídeo, velho. Então por que tem esse Pop Playtime aí, que eu não sei o nome, como é que é? Ele é o brinquedo que criou vida da fábrica, não é? Não, que tipo assim, a fábrica é a Pop Playtime. Ah, entendi. Aí tem a boneca que eles criaram, e tem esse Huggy Huggy. Entendi. Que é um outro vídeo também. Entendi. Nossa. E aí, ele vai ficar assombrando a gente aqui. Não, ele aparece pra assustar ou só pra brincar com a gente? Aí vai, dá sua escolha. Sabe o que tá me lembrando? O Bendy, mano. Tá lembrando muito o estilo do jogo do Bendy. Sim, só que também lembra muito do Five Nights. Lembra. Eu tô vendo que tem... Olha aqui, gente, ó. Tem uma mãozinha azul. Será que a gente vai ter que usar alguma coisa pra abrir essa porta? Sim. Ah, não. Não brinca com isso, não, Alexei. Não brinca com isso, não, cara. Ó, vocês querem fazer o quê? Do modo fácil, porque eu já joguei o jogo. Vocês querem descobrir por vocês. Vamos descobrir pra gente. É bom que a gente vai... Se a gente precisar, a gente procura pro Bigel, Abizão. Eu só tenho uma dica. Sim, senhor. Pode ser, pode ser. É. Presta sempre atenção no teto, tá ligado? Das coisas. Só isso. Não, não faz isso. Tá. Aí vem aqui o solo pra baixo. Eu tô vendo aqui, Abizão. Parece que tem uma porta pra gente entrar. Só que ela não abre. Tem um botão. Ah, tem um... Aí, que que é isso? Ah, pera aí, acho que entendi, Abizão. Me ajuda a decorar aqui as cores, ó. Ah, tá, tá, tá. Verde, amarelo, azul. Será que é isso? Verde, amarelo, azul. Deixa eu voltar aqui, Alexei. Deixa eu voltar de novo. Verde, amarelo, azul. Verde, amarelo, azul. Ué, tá certo, ué. Isso aqui é a mesma coisa que tá lá fora. Ué. Ó, abaixei aqui, ué. Não funciona nada, hein. O Abizão clicou o marronzinho. Lembrem da dica que eu falei. Olhar pro teto? Ah, verdade, tá. Não tem apenas essa sala aqui. Amarelo, azul, Abizão. Será que é amarelo, azul? Ih, talvez. E aqui embaixo, Alexei. Ah, eu cliquei só, relaxa. Ó, tem o azul e o amarelo aqui no teto. Aqui, aqui, Alexei. O quê? Ah, não, não é aqui, não. Eu não sei se daqui tem alguma coisa a ver. Ué, pode ser. Vermelho, rosa, amarelo e verde. E o chão? E o chão é vermelho, amarelo e vermelho. Vermelho, amarelo e azul. Vamos arriscar pelo chão, Abizão? Pode ser, mas eu... Olha que você conseguiu abrir. Ah, não. Não tem nada ali, não. Vai tentar isso aqui. Vamos ver. Qual que era a sequência mesmo? Vermelho, amarelo e azul. Não. Azul, amarelo e vermelho. Vermelho e vermelho. Não. Rapaziada, rapaziada. Presta atenção do que eu falei. Tá, peraí, peraí. Eu acho que talvez seja isso daqui. Calma aí, calma aí. Talvez seja isso daqui, ó. Mano, vocês olharam pro lugar certo. Eu acho que é que eu não posso lá, Abizão, que você tinha olhado naquela hora. Sério? Aquilo lá, ó. Isso aí vira gente, então. Vermelho, amarelo. Ó, vermelho, rosa, amarelo e verde. Vermelho, rosa, amarelo e verde. Vermelho, rosa, amarelo e verde. Vamos ver se é isso mesmo. Vai. Vermelho, rosa, amarelo e verde. O que fizeram na azul aqui, velho? É verdade. Ué. Aí foi. Vermelho, rosa, amarelo e verde. Aqui o verde aqui em cima, não é? Aí não tô conseguindo. Você apertou na azul, bobão. Aí foi. Pronto, agora tá tudo ativado. Aqueles quatro que estavam lá em cima. Será que é isso, Big? Fizeram a sequência certa? É, tem sequência. Falei seu, acho que aqui não é rosinha, acho que é roxo. Será? Vai, Big, pode ajudar a gente. Vai, eu aceito a ajuda. A sequência é daqui pra cá. Então é vermelho, rosa, verde, rosa, vermelho e amarelo? Verde, rosa, vermelho e amarelo. Verde, rosa, vermelho e amarelo. Tá. Pelo menos no jogo era, né? Pode ir. Vai. Pera aí, vamos tirar então. Devolve tudo. Ó, verde, rosa, vermelho e amarelo. Amarelo. Será que é que vai? Será que é que vai? Será que é que vai? Foi, eu sei que conheço. Eu acho que eu vi que tá falando a gente. Ih! Ah, voltou? Não foi. Nossa, o daqui é diferente então, velho. Nossa, mas será que tem algo ali dentro? Não sei. Nossa, aqui deve ter alguma coisa aqui. Eu tô vendo. Ouvi ter escondido alguma coisa, hein, Alexei. Eu acho que a gente vai ter que conseguir alguma mãozinha pra abrir essa porta aqui, ó. Porque tem uma mão na parede. Então, próxima dica. Essa coisinha tá ali dentro. Ah, então a gente vai ter que ir lá pra buscar. Rapaziada. E como que a gente vai até lá? Ah, fala. Vai, Big. Vou renovar aqui. Vai, deixa o Big fazer. Vamos ver se o Big sabe agora. Vou renovar aqui, ó, pra vocês. Tá tudo certinho aqui? Tá tudo certinho. Vamos voltar lá, ó. Duvido, Big. Vamos voltar aqui. Não, duvido sem fazer. Pode fazer então, vai. Vem aqui, ó. Vocês tão vendo aqui, ó. Sim. Tem um verdinho. Aham. Só que no jogo, a sequência era essa aqui mesmo. Que você vinha pra esse lado, tá ligado? Tá. Então, aparentemente aqui, a sequência tá vindo pro outro lado. Então, é verde, amarelo, vermelho e rosa. Aqui, entendeu? Aham. Verde, amarelo, vermelho e rosa. Aqui, aparentemente, é o contrário do que tava lá no jogo. Verde, amarelo, vermelho e rosa. Verde, amarelo. Ó, vou colocar então aqui. É, mas deve ser esse rosa aqui. Verdade, isso aqui é rosa, isso aqui é roxo. Verdade. Vai, verde, amarelo, vermelho e rosa. Foi, foi. A pessoa mandou muito, a pessoa. Meu Deus, a pessoa mandou muito. Tá, consegui pegar aqui uma vasilha. Isso é uma fita. Uma fita? Ah, dá pra colocar naquele negócio lá. Aqui, aqui. Esse aqui é aqui. É aqui? Aqui? É, nesse daqui, ó. Não é? Mas é tiro, a água pode tirar então. A gente abre aqui e tem que... Tinha um baú aqui, ó. Olha ali, ele aqui. Mano, a gente vai ter... Ah, eu coloquei em algum lugar. Eu coloquei de volta. Tem que colocar no negócio aqui, ó. Clicar aqui, ó. Deixa eu apertar. Foi. Foi, foi. Foi, foi, foi. Aqui é a mãozinha. Caraca. Para de pescar. Só que tem só uma. Tem só uma, então vai ficar com o que sei. Então a gente usa aqui pra abrir aquela porta lá. Aham. Saquei, vamos ver se eu era certo. Abriu. Aê! Foi boa, boa. Nossa, que da hora. Ele é o Hugwig? Olha lá o Hugwig, Big. Ah, ele não vai fazer nada, porque é só um brinqueiro de mentira. Tô prestando atenção no olho dele, viu? Por que é? Eita, será que essa mãozinha tem co-op? Não sei. Vai falando, vai falando. E aí, eu não sei. Olha que sei. Gente, tomara que não tenha co-op, não. Tá. Agora a gente precisa da mãozinha vermelha pra abrir aquela outra porta ali. E dá pra gente abrir aqui, Big, ó. Tá na cara. Boa. Alexei, eu tenho um trabalho melhor aqui, Alexei. O quê? Ficar olhando ele aqui pra você. Tá, ó, no jogo de band que eu joguei, tinha uma parada de energia. E a gente, pra renovar essa energia, tinha um fio que ligava pro negócio. Deixa eu ver aqui certinho, ó. Tá, esse aqui não dá pra ativar. Então, a energia tá aqui, ó, nesse lugar. Tá, ó, então a dica agora é pra Bezão. A Bezão presta atenção na mãozinha dele. A mãozinha dele, tá? Uhum. Tá mirada pra cima. Tá a mãozinha. Qual a mãozinha? A de baixo ou de cima? A que tá pra cima. Ah, tá. Ai, meu Deus, tô ficando com medo desse negócio aí, velho. Ô, e se esse negócio vim pra cima de mim, eu nunca mais falo com vocês. Eu juro pra você, eu vou, nossa, tô tremendo. Então, agora a gente precisa abrir isso aqui, não precisa, Big. A gente tem que entrar pra poder retomar a energia aqui do lugar, entendeu? Ah, mas não tá abrindo com essa mãozinha. Então, tenta abrir por aqui, ó. Tenta abrir a portinha com isso aí. A impressão minha ou ele tá sorrindo pra mim? Não dá, não dá. Não tá indo? Nã-ã. Se você clicar em power aqui, será que não vai, não? Não vai. Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Que negócio aqui... A mãozinha dele, a mãozinha... O que que foi aquilo? Fui eu que taguei, pessoal. Fui eu. Ah, que susto. Caraca, o cara cagou na calça, velho. Ó, mano, o que eu lembro do jogo é que a gente tem que ir naquela sala ali mesmo de energia. Só que... Não sei por que que aqui não tá indo, velho. Teste, tem um negócio escrito teste aqui. Cara, será que isso aqui realmente abre? Era pra abrir isso aqui. Pega, coloca a mãozinha e puxa pra cá pra ver. Tá, vou tacar ali. Não. Não, não vai. Me empresta a mãozinha pra mim ver o negócio. Toma aí. Deixa eu ver se... Eu não lembro onde era, velho. Enquanto a Bezão tá olhando ali, eu vou dar uma olhada no mapa a mais, mano. Deve ter mais alguma coisa que a gente não percebeu aqui atrás. Ou não tem nada, Big? Eu não vou sair daqui nunca. Pra trás era onde a gente tava. Tem um CDzinho verde, peguei ele. Tem que pegar ele também e colocar no outro negócio lá. Ah, ali, lá atrás? Você pegou o CDzinho verde, não pegou? Peguei. Tem outro negócio aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui tem outra... Outra daquele negócio de DVD aqui, ó. Ah, então. Não é aqui, né? Aí... Eu tô levando dano. Ah, tá. Tem aquele outro negócio de DVD. Pronto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí, ó. Tá vendo? Tá funcionando aqui. Olha os barulhos. Olha o barulho. Eu acho que precisava disso. Tá, vamos ver se agora... Eu também tô levando dano lá? Não. Não. Tenta ativar ele agora, Big. Ó, tá vendo? Ele tá falando. O cara tá falando. Ah, é quando o cara explica da história lá, né? Aham. Acho que tem que passar isso, viu? Pra poder abrir isso aqui, véi. É que a gente não foi indo coisando certo. Verdade. Vamos esperar, então. Vem cá. Vamos ficar todo mundo junto, só pra segurança. Não é verdade? Todo mundo junto. Alguém tem que ficar de olho nele. Fica aí, abençado. Troca comigo, Alex. Fica de olho nele, abençado. Vamos esperar o cara falar aqui. Galera, pelo que eu tava vendo, a gente clica nessa porta e aparece uma chave na mão dele. Só que não tá aparecendo essa chave, não sei o porquê. Será que a gente tem que terminar de ver, de escutar a musiquinha dele? Ai, meu Deus. Coloca a musiquinha, então. Peraí, deixa eu abrir as outras portas, deixa eu ver se dá pra abrir. Não dá. Fica de olho que vai aparecer uma chave aqui na mãozinha dele. Tenta afastar um pouco dele, Bezão. Fica sem olhar pra ele, acho que pode ser isso. Tá, parei, ó. Aí, tenta abrir a porta. Nada aconteceu? Nada. Nada. Eu não desvi o olhar de você, não. Cliquei, então. Meu Deus. Tá, tá tocando a musiquinha dele. Meu Deus do céu, véi. Afasta, afasta você mesmo, sai daí, sai daí. Vamos sair daqui, ó, sai daqui. É, vamos sair daqui, vai que é isso que tá atrapalhando ele. Não, ó, só ele de escondidinho aqui, porque ele é sacana. Ele tá volando pra mim com um sorrisinho vermelho. Aí, parou a música. Será que foi agora? Não sei, cara. Era pra aparecer uma chave aqui. Reabrimos o mapa e dessa vez eu tô aqui sozinho. E realmente era isso, gente. Olha a chave, ele apareceu do ladinho. Como é que eu pego ela agora? Pega, 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 pega. Calma a mãozinha, calma a mãozinha. Como é que eu pego? Não tá indo. Não tá indo. Ah, é calma a mãozinha? Não, ah. Calma a mãozinha. Ai, não vai. Tá se mexendo, véi. Tá se mexendo. Aí, fui, 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 fui. Aí, peguei, boa, peguei. Tá, agora a gente usa pra abrir essa porta. Uh! Caraca, parece que isso aqui, gente, é a parte onde tem a energia que a gente vai usar pra habilitar aquela porta lá. Como é que a gente arruma isso aqui agora? Agora começou a parte difícil. Vai devagar, né que sei. Ah, mano, olha esse big, véi. Olha esse big. Big, eu não vou tomar susto não, né? Olha que sei, vai devagar. Não, pô, essa você já achou, já é o que você ia fazer aí, ó. Tá, e você tem que colocar loistone? O que é loistone? Aí, a varinha que tem que ir. Você clica com a varinha aí, aí você vai até o outro ponto lá que você tinha achado. Assim? Só que tem que ir passando pelos negocinhos, aí tem que chegar aí, entendeu? Tem um botão aqui, na verdade. Será que era isso? Não. Ô, big, cadê o bichão que tava aqui? Ele sumiu. Nossa, é verdade. Ai, ai, tá bem que eu não tô aí. Ai, tá bem que eu não tô aí, cara. Mano, cadê o bicho que tava aqui, véi? Ele sumiu. Ai, mano. Alexei. Não olha pra trás, Alexei. Tem que ficar de olho no teto. Big falou pra olhar no teto. Dá pra brinca agora? Ah, é verdade. Ai, foi, foi, foi. Que ódio. Deu susto? Fecha aqui a porta. Ai, mano. Você não fecha mais não. Vai, 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 vai. Corre, corre, corre. Eu tenho que correr, eu tenho que correr. E agora? Ele fechou a porta ali, você viu? Ele fechou a porta ali, você não viu? Calma, que, como assim? Ah, mano, olha. Essa parte era das partes mais da hora, sabe por quê? Porque daí ia sair a mãozinha dele, véi. Eu tenho que ir aqui, não tem? Eu tenho um negócio se mexendo ali. Pode ir? Ai, meu Deus. Vai. Ai, meu Deus. Não, eu tô com medo, véi. Não quero ir pra trás, não. Ai, não tem nada. Não tem nada, não. Pode ir. Tem certeza? Caraca, véi. Que aflição esse jogo. Tá, a gente vai ter que colocar aqui um VHS. Que passo de ir atrás de você? Não tem nenhum passo, não, mobo. A gente vai ter que encontrar outro daquele CDzinho, né? Aham. Ai, meu Deus. Por que tem um botão aqui do nada, gente? É, cara? Isso não é curioso? Encontre as baterias coloridas e coloque... E aperte o botão? É, você tem que encontrar as baterias agora. Mas é aqui mesmo que eu tenho que ir? Sim. Esse lugar tá muito aberto, cara. Eu não gosto de lugares abertos. Porque, tipo, no jogo já tinha um ali do lado, sabe? Uhum. Então provavelmente tá nesses baús as baterias. Nossa, mas aí tem muito baú. Vou ter que encontrar. Aqui, eu encontrei uma. Achou. Achou a amarela. É mais de uma? É amarela e... Quatro. Quatro, né? Ó, vermelha, azul e rosa, não é? Aqui, ó. Verde e azul agora. Tá, amarela, vermelha, verde. Eu acho que é aquela ali, ó. Deve ter uma ali em cima, que tem um baú ali. Aqui, azul. Ai, azul. Será que tem mais? Não, não. E tem outro... Aqui, ó. Tem outro aí. Outro aí. Ah, tá. Você conseguiu tudo agora. Aquilo ali era o VHS. Ah, é verdade. O VHS. Nossa, a gente achava... Nossa, é verdade. Eu precisava dele pra voltar no início. Tá, agora você tem que ir ali. Tem um baú em cima aí, ó. Tem outro baú aí, ó. Mas tem como subir ali? Tem que tentar pegar pulando. Tem, mas tá vazio. Pô, não tem nada aí. Trolado. Ó, o que você pode fazer é o quê? Ahn. Você volta pela escadinha ali. Aí, tá vendo que tem uma porta ali? Tô vendo ali. Isso. Daí você vai usar o quê? A mãozinha pra puxar a porta. Ah. Ai. Mano, eu juro que eu vi alguma coisa azul aqui, véi. É só a mão, Alexei. Não, ali atrás. Ah, não brinca com isso. Não foi nada, não foi nada. Ai, meu Deus. Aí foi o VHS aí. Mano, eu não tô gostando disso, véi. Será que é esse aqui mesmo, Big? Esse é o VHS. Coloquei. Aí, foi, foi, foi. Ah, escrocou. Tem que subir a escadinha. Tem que subir a escadinha. Que barulho que é esse? Não, não, Alexei. A pessoa para, você tá deixando comida, pessoal. Clica no botão lá. Tá, com o botão. Esse aqui. Ele ficou checando, Alexei. Parece que é bom, igual o filme de terror. Aí, foi, foi, foi. Agora tem que esperar. Esperar o quê, Big? Vai vir um negócio aí pra você que ele vai te trazer a outra mãozinha, sabe? Ah, mãozinha vermelha. Aham. Tá, eu vou ficar aqui no canto, aqui no canto. Eu acho que aqui, aí eu sei, vai tá naquele baú. Naquele baú lá em cima, né? Eu acho que vai tá ali. Eu acho que eu vou lá dar uma olhada. Ah, não tem problema. Tipo, aí não vai aparecer nada. Ai, mano, eu tô ficando, eu tô com um cagaço danado, velho. Para de olhar pra trás, Alexei. Não, rapaz. Cadê? Por que abriu um buraco ali em cima? Esse buraco tava ali antes, gente? Não, não tava. Nossa, eu olhando na porta da minha janela, na janela da minha casa. Velho, eu não sei se tem que clicar de novo ali agora, por ser no Mine. Não sei. Tô em dúvida agora. Vamos dar uma volta aqui? É, aí. Fez um barulho. Tá fazendo barulho. Ih, Alexei. É, ele só quer brincar com você, Alexei. Vai, brinca sozinho. Sai pra lá. Tá falando pra você colocar de novo as baterias aí. Ó, tem um porco aí, não é? Mas eu já peguei as baterias aquela hora. Era que voltou? É. Estranho. E se a gente tentasse voltar pra lá, Big? Porque, tipo, a mãozinha, ela ia vir tipo uma máquina te trazendo daí, sabe? Uhum. Será que não tem alguma coisa que eu deixei passar? Ah, eu não sei. Tem que ver. Deixa eu olhar nos baús aqui de novo. No jogo, a mãozinha vem pra cá, né? Mãozinha vermelha. Isso, vem na esteira aí. Tá, interessante. Será que já passou? Foi o negócio que você viu? Então, pode ser alguma coisa que eu deixei passar lá atrás. Tentando olhar aqui pra ver se eu encontro alguma coisa. Ó, aqui não tem nada. Tá, vamos tentar voltar lá. Que aí a gente vê naquela porta que eu vim. Que tinha outra porta lá atrás. Alex, você já pensou ele tá lá esperando você? Ah, ele vai tá, com certeza. Não fecha, não fecha, não fecha. Ih. E agora, Big? Agora lascou, hein? Tem um barulho? Tá, esse barulho não tá muito legal pra mim, não. Falar hello pra ele. Esse barulho não tá muito legal, não. Galera, realmente tava aqui dentro, mano. É igual o Big falou no jogo. E agora, Big? O que a gente faz com essa mãozinha vermelha? Rapaz, ó, você vai usar ela aí. Aham. Tá? E a azulzinha ali, ó. Abriu uma porta. Aí foi direto, velho. Caraca, que da hora, velho. O complicado é que eu tô com fome agora, né? Se ele aparecer agora, eu tô lascado pra correr. Mano, essa parte... Aham. É mais ou menos igual aquela outra que você fez, da energia. Então você tem que clincar um aí. O azul, no caso, né? Aham. Esse é bem fácil, porque no mining dá pra subir, entendeu? Ah, é verdade, aham. Lá não tem como, velho. Então aí é muito mais fácil. Tá, então tem que pegar aqui... Como assim subir? Não tô entendendo. Porque ele era uma rampa, e na rampa não dá pra subir. Hum... Aí você tem que clincar aí, que você... Ah, só dá pra descer a rampa. Aham. E agora aqui, né? Aí, foi. Foi. Criado, velho. Nossa senhora. Você viu alguma coisa ali? Você viu, né? Um brilho, um negócio. Nossa, nossa senhora. Tá. Aí não tem nada. Nada também. Seu lugar tá muito apertado. Agora eu entendi. Quando tem essas linhas vermelhas... Ai, que susto. Chega na fábrica. Essa aqui, então, é a famosa fábrica. Aham. Entendeu, entendeu. O que é? O que é? O que é? O que é? Já tô vendo aqui em cima um... Um disco. VHSzinho. O VHS. E esse botão? Nossa, parece um óleozinho, né? Agora é por sua conta. Isso aqui eu não cheguei nessa parte do jogo. Preciso de energia, tá? Parece que esse botão aqui, Big, ele não ativa sem energia. A gente vai ter que... Ah, é. Lembrei. As energias tá em cima. Aham. Ah, tá. Tá vendo ali, ó. Olha isso aí. Vai no shift, Alexei. Vai. Você vai com tudo, você é louco? Calma, eu vou... Oxi, você me encheu o negócio. Ele se mexe mesmo? Esse é pra você pegar, pô. Como é que eu vou pegar esse negócio que não tá vindo? Pega a mãozinha. Pula ali embaixo. Na verdade, a mãozinha, né? Vou pular aqui, ó. Pronto. Não sei como é que eu consegui, mas eu consegui. Ih, rapaz, não vai. Não vai. Eu acho que tem que liberar aqui o 1, entendeu? Com a mãozinha aqui, ó. Ah, será? Hum... Não. Vai ficar flutuando, né, então? E esses botões aqui? E se mexendo. Então, boa sorte. Então, tem que pegar energia lá em cima. Tá, então... Eu vou tentar apertar aquele botão que tava lá em cima, lá. Sim. Aí, talvez, ele libera alguma coisa pra abrir, ó. Porque, ó, tem que colocar um negócio aqui, tá vendo? Ah, tem botão aí também, ó. É, que ali eu pego a essa. Ah, aqui, Big, ó. Sim, energia aí. Aí, você vai pro outro lado, lá. Aí, agora a gente aperta. Fez algum garoto? Explodiu alguma coisa. Abriu alguma porta, então. Abriu alguma portinha. Será que não tem nada em cima de porta? Não sei, cara. Mas explodiu. Eu escutei um barulho de explosão. Eu vou descer aqui pra ver o que que é. Calmou. Será que agora aperto? Agora foi. Foi alguma coisa? Foi, explodiu. Eu ganhei um osso. É uma abelha, não é? Por que eu ganhei um osso? É uma abelhinha. Eita, rapaz. Ai, meu Deus. Será que a gente tem que ativar isso aqui? Rapaz. Deixa eu dar uma olhada aqui em volta. Vocês estão me deixando comigo, galera. Para. Eu não. Eu só tô falando que eu sei. Não sei. Ó, o bicho vindo. Será que a gente tem que ativar isso aqui? Ó, é verdade. Tem esse negócio. Parece uma abelha, não parece? Uhum. E se eu colocar aqui? Será que não tem alguma coisa pra você colocar aí? Já que aí também, sei lá. Tendo que colocar lá no VHS. Não tem como? Verdade. Eu não testei isso, né? É. Pode ser. Vou clicar aqui. Ó, vamos ver se vai. Oi? Insert VHS tape. Não, não é. Não, não é VHS. Na verdade, a gente tem que pegar esse VHS, mano. Mas tá se... Puxa, puxa. Se mexendo. Para com isso. Isso é estranho, tá, cara? Eu preciso pegar com a mãozinha agora. Não dá. O que sei, tem uma porta. Certo? Tem, ali embaixo. Tenta puxar essa porta com a mãozinha. Verdade, né? Você não passar... A gente tem que... Não pode sair. Você não pode sair daí sem brincar. Ih, Alexei. Então, mas eu tô com o brinquedo aqui na mão. Tenta clicar com o brinquedinho ali. Na porta. Ó, explodiu aonde? Explodiu aqui, ó. Trouxe com a porta e eu ganho o brinquedo. Olha lá, tô ganhando o brinquedo. Trouxe com a porta, tá vendo? Vai brincando, hein? Brinca de Toy Toy Kids. Isso aqui é o quê? Oxi, que susto. Será que isso aqui não dá pra atrair pra alguma coisa? Esse negócio aí, ó, Alexei. Aí, ó, aí, ó. Você ainda tem a chave. Será que a chave não abre nada? Verdade, né? Vamos ver se ela abre essa porta. Não, não vai abrir com certeza. Ó, eu tenho quase certeza, mano, que tem alguma coisa a ver com esse brinquedo que a gente pegou e com essas alavancas aqui, tá? Ah, já sei. Volta ali naquela plaquinha. Ai, que susto, velho. Barulho. Aonde? Essa aqui? A gente tem um tradutor meio ruim aqui, viu? Aí tá falando... Aí, ó. Era pra colocar o brinquedo, velho. Nossa, mas a gente é jumento, era só clicar, velho. Tá, agora temos duas portas. Acho que é porque o brinquedo é o brinquedo, não é? Gente, eu não sei vocês, mas eu acho que quando eu aproximar aquela porta ele vai aparecer, cara. Se eu fosse você, eu ia. O que eu falei pra vocês? Tá sabendo bem, Alexei. Nossa, levei um sustinho. Mano, chega, chega. Eu vou tentar jogar o jogo oficial, vamos ver.